e aí galera beleza tenho certeza que sim a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Carlão tudo bem Carlão? Olha tá tudo jóia graças a Deus. Prazer tê-lo aqui no personagens de Santa Bárbara feliz 2024 a todos Luiz Carlos de Souza ou Carlão da Guarda né Carlão? Carlão da Guarda. Quantos anos já em Santa Bárbara do Oeste? Ah já vai 36 anos. 36 anos. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1969. 69. Nasci na cidade de Monte Azul né? Monte Azul. Minas Gerais e ao norte de Minas né? E de lá eu vim com dois anos de idade. Vim aqui pra migramos aqui pra região de Jales. De Jales. Ali ficamos ali no município de Jales, Urânia, muitos anos ali. Ficamos até os 20, 21 anos ali. E como que veio pra Resta Bárbara? Então lá a gente tava numa situação com a lavoura né? Tocava café naquele tempo e quando foi meada aí de 1988, 89, deu uma fracassada muito grande na lavoura. Aí um dos meus irmãos veio pra Americana. E ali ele ficou morando ali com um primo meu. E conseguiu entrar na empresa Fibra né? Foi na época. Fibra. E aí ele empregado aqui. E a gente sempre reclamando. Tava muito dificultoso lá pra ficar com a família grande né? Vocês trabalhavam numa lavoura todo mundo? Era arrendada a terra ou trabalhava pra alguém? É, a gente tinha um arrendamento né? Que era uma... Ela trabalhava numa fazenda. Era arrendada a porcentagem né? E ali a gente tinha um número de irmão que é... Nós somos constituídos em 11 irmãos. 11? 11. E na época o irmão mais velho que é esse que veio pra cá e o outro foi pra São Paulo. E aí ficou nós. Eu tava na época com 13 anos e passei a ali liderar a família né? Com os trabalhos. Com a responsabilidade de repassar o que eles faziam. Passou a missão pra mim. E aí ele veio pra cá e falou ó... E eu falei pra ele falou ó... Tá difícil aqui. Vamos ver se a gente consegue trilhar o outro rumo né? E aí ele falou ó... Pra cá a serviçada já tá bem bom pra arrumar emprego. Aí viemos pra cá. Aí ele conseguiu alugar uma casa aqui. E de lá a gente fez a transferência da mudança pra cá. E vieram todos. Vieram meu pai e minha mãe né? Na época eles eram vivos né? Minha mãe faleceu em 2014 e meu pai em 2020. Então vieram pra cá e a gente ficamos localizados ali no Parque Zabane. Quando vocês chegaram lá, acho que a lembrança mais antiga que você tem no Zabane é até sem infraestrutura. Tinha acabado. Foi até na gestão do prefeito Zé Maria né? Na época. Ele tinha acabado de fazer o asfalto. Tinha acabado. O asfalto tava novinho ali no bairro. Mas era... Ali tinha até o apelido pessoal que chamava o bairro ali de Pé Vermelho né? Porque era tudo na terra mesmo. Então tinha acabado de chegar a infraestrutura naquele ano. Finalzinho daquele ano. Nós tínhamos americano com a tecelagem bombando. Tinha ripasa, polienca, fibra. Tinha eletrometal. Não era tão perto. Mas assim, muitas empresas né? É, tanto é que aí chegamos... É a Rome aqui também né? A Rome, forte, lixo. Era muita... Era uma população grande trabalhando na Rome. E mais assim, assim que a gente chegou na cidade, eu já entrei, eu com outro irmão, já entramos numa tecelagem. Fiquei por dois, três meses lá. As minhas irmãs, todas elas, foi cinco de uma pancada, entrou tudo na Toyobo. Toyobo do Brasil, ali já entregou todo mundo. E o outro irmão meu, mais velho, foi pra São Paulo. Trabalhou lá na Café Seleto, ficou pra lá. E esse trabalhava na fibra. Aí depois de três meses, fomos dispensados, porque era final de ano, aquelas coisas todas. As tecelagens dão a... Aí mandaram embora. E nesse período aí, eu consegui entrar na fibra. Aí entrei, ficou aí o meu irmão na fibra e as minhas irmãs na Toyobo, né? Quantos anos você trabalhou na fibra? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Fazia o que lá? Ah, lá nós era setor lá da celulose, né? A gente era maquinista, trabalhava na operação ali da... Era uma... Era muito químico, né? Então eu fiquei. Quando eu entrei lá, o pessoal, como eu jogava bola, era um período ruim também que eu entrei lá. Mas como a fibra, naquele tempo era a fibra, a Ripaza e a Apolienca, pegava muito pessoal porque jogava bola. E eu tava modéstia à parte, eu tava bem naquele tempo, né? Na casa dos 20 anos? É, eu tava com 20, 21 anos. E eu tinha vindo da região lá do interior, aí eu passei, fiz um teste no CAG, lá no Jalesense, passei. E também aí os caras falaram, ó, só que você não vai ficar por aqui, você vai fazer um teste no América de Rio Preto. E aí eu fui fazer o teste no América e passei. Só que aí eu fiquei um período muito curto lá, uns 15 dias na casa do conhecido. E meu pai ligou, naquele tempo eu não ligava, eu mandava carta, né? Chegou um telegrama lá, na casa da pessoa que eu tava. Falou, você volta ou nós vamos passar tudo fora? Porque não tem ninguém pra colher o café, que tava tudo caindo já. Isso no... você tinha quantos anos, mais ou menos? 20 pra 21. Quando você passou no América? Isso. Antes de vir pra cá? Antes de vir pra cá. Aí seu pai chamou pra você trabalhar... Voltar pra Roça de novo. Voltar pra volta, voltar pra Roça. É. E aí eu voltei, né? Voltei e aí foi quando fizemos a colheta e dessa colheta deu essa fracassada e aí que a gente fez essa transferência pra cá. Carlão, você é uma pessoa muito boa, né? Quando eu entrei na Guarda Municipal você era inspetor e sempre nos acolheu muito bem, isso em 2006. Mas poderia ter sido jogador de futebol. Então, sim, a minha paixão principal era ser atleta, né? Naquele tempo. Inclusive, quando eu fui pro América, era aquele Basílio que jogou no Corinthians, ele que tava tomando conta da base, da base do sub-20 lá no América. E ele gostou da minha estatura, porte físico. Eu jogava de lateral à direita, mas lá eu fui como zagueiro. E tava faltando porque o zagueiro do América tinha subido pro profissional. Eu falei, não, esse daí vai ficar com nós. E aí fiz o teste lá e ele gostou. Falei, não, esse aqui vai. Mas aí eu pensei muito na minha família, né? Que a gente de berço vem junto com os pais. Eu falei, ah, eu vou voltar. Mas saí de lá com esse pensamento. Falei, ah, vou pra lá, pra Americana, quem sabe. A gente não consegue jogar num clube de lá, fazer um teste ou alguma coisa. Mas aqui eu entrei na Fibra e da Fibra lá conheci muita gente lá que era ex-jogador, inclusive o Sarandi, que era do Paraná. E a gente, eu peguei uma amizade com ele ali. Ele falou, ó, você quer? Lá eles me chamavam de Luizão, da Fibra, né? Aí o Luizão, tinha vários jogadores que eram do Rio Branco, tava lá porque já tava na fase de termo de contrato e os caras estavam tudo lá. Mas eles falaram, você quer continuar? Aí eu pensei bem e falei, ah, eu tô bem aqui, eu vou ficar de boa, não vou continuar não. Mas joguei por muitos anos, esses cinco anos que eu fiquei lá, fiquei jogando na Fibra. Na verdade, futebol naquela época também não era como é hoje, né, Carlão? Que você pega aí qualquer time, você já consegue, de repente, pagar suas contas, se estruturar. Ali era mais um sonho por conta do desejo de jogar e da possibilidade que tinha, né? É, naquela época não era que nem hoje que tava esse... Quem aparecia no futebol já tinha muitos olheiros ali, já te olhava diferente, né? E em questão de dinheiro também, salário, não era tudo isso que a gente vê hoje aí na... Que vê as molecadas hoje já ganhando, né? Então, mas era assim, depois eu acabei. E daí trabalhou na Fibra e aí prestou o concurso público pra guarda? É, eu trabalhei por cinco anos e tive... Eu fiquei com um problema lá na Fibra, problema da química. Então, eu pedi pra mudar de setor na época, em 95. E em 95, eu acabei fazendo um concurso aqui, que tinha saído. Aí eu falei com a minha mãe, a minha mãe não queria. Aí fiz um concurso... Seu polícia? É. Não, ficou com a resistência, mas aí meio escondido eu peguei, fiz o concurso e fiz. E fui aprovado no concurso da guarda. Aí surgiu um da Polícia Civil em Campinas, eu fui também. Mas tudo escondido, né? Saía. Aí minha mãe falou, não, você não vai... vai pra empresa. Aí, rapaz, passou esse 95. Aí aconteceu de eu não estar muito bem lá na Fibra e pedi dispensa. Aí saí e fiquei trabalhando com o meu irmão, que tinha uma fábrica de laje. Aí eu fiquei um ano fora, trabalhando com ele lá. E esse concurso, rodando. Aí quando foi... Aí ficou em 95... Foi final de 95, aí final de 96, completou um ano. Em 97, o prefeito, até então, que tinha ganhado as eleições, foi o doutor Adilso Bassa. Aí eu falei, bom... Aí ele anunciou que ia fazer a contratação e ia aproveitar aquele concurso que já estava na espera, né? Eu falei, opa, agora acho que vai dar certo. Aí beleza, e eu continuei ainda trabalhando com o meu irmão, mas... Falei, ah, eu aqui tá muito... o serviço tá muito pesado aqui, eu vou tentar migrar pra empresa de novo, né? Aí até levei um currículo lá na Polienca. Naquele tempo a Polienca tava forte. Aí que eu tô lá com o meu currículo em mão, com um diretor da Fibra, que trabalhava na Fibra, tava lá. Aí ele falou, ô, rapaz, você tá fazendo aí, Luiz? Eu falei, ah, tô arrumando o entrega. Eu falei, não, então vem pra cá. Eu já fui pra sala dele lá, ele já pegou o currículo e falou, ó, você já vai conhecer a sessão. E amanhã você retorna pra poder dar início no serviço. Nesse mesmo dia, quando foi... isso foi de manhã. Quando foi à tarde, falei pra meados, umas 18h30, 19h, a viatura da guarda passou. Passou em casa também, com a convocação pra me apresentar no outro dia, às 9h aí, no prédio da prefeitura. E aí ficou, né? Falei, e agora? Tinha a Polienca, a Polienca e a guarda. E a guarda. E na época a Polienca pagava bem, caralho. Será que não ia ganhar mais lá, não? Não, na época... Aí eu falei, e agora? Balancei. Falei, eu vou pra Polienca, vou pra Fibra, ou pra guarda, e agora? Mas aí eu pensei bem, eu falei, ah, rapaz, eu tava na Fibra lá, aquele barulhão. E eu falei, sabe, uma coisa, eu vou... eu vou pra guarda. Aí eu... falei lá, liguei na Fibra, até agradecer o... o Sr. Otávio, né, que era o diretor da Fibra. Liguei e falei, olha, surgiu uma oportunidade aqui do concurso, tal, tal. Falei, rapaz, vai nessa daí, fica tranquilo. E pedi a Deus, e Deus deu esse rumo pra mim vir pra cá mesmo. E a minha mãe, tudo sonho evangélico, né, então ela... Aí eu falei com a minha mãe, olha, Deus aí, pede uma linha pra ver que... pra onde que é que Deus dele sonha. E, de fato, mandou pra cá mesmo, pra guarda, né. E aí, iniciei a carreira aqui em 1997. Caramba, você já era casado? Não, solteiro. Era solteiro, nem namorava ainda? Nem namorava. Como que você conheceu sua esposa? Aqui mesmo? Aqui, aqui em American Edison, eles são... era tudo da região do Molon ali, do bairro Molon. Era muito só, era morador muito antigo ali. E naquele tempo, tinha as baladinhas da noite, que era coqueiro, tinha... Tinha o... Como é que chama? Você chama do... Acho que você lembra do Esquálidozinho americano. Esquálido americano, não. Tinha... Carioba, Caipira Carioba. Rapaz, isso é antigo, hein. Aí tudo esse povo andava ali nas nights, né. E ali, eu conheci ela nesses... Aí pegamos conhecimento ali e comecei a namorar ali. Então, casou quando já era guarda? Aí casei quando já era guarda. E a guarda era ali, perto do terminal? A guarda era ali, no terminal. Onde... Quem que era o chefe? Na época, era o Sr. Miguel. Sr. Miguel Rodrigues. Hoje, Sr. Miguel Rodrigues, ele empresta o nome para a Academia da Guarda Municipal. Tive o prazer de dar o nome da Academia, né, o nome emprestado do Sr. Miguel Rodrigues. E foi, acho que, dos guardas municipais que acho que você lembra e que eu me recordo, um grande apaixonado pela guarda, né, perna? Ah, o Sr. Miguel foi o... A princípio ali, a gente... Era a instrução tudo passada por ele. Ele era muito... É... Vocado pela profissão. Então, ele... Ele mesmo que dava a instrução? Ele que dava a instrução. Ele que formava a guarda? Ele que formava a guarda. Porque na época não tinha as leis de matriz curricular, como se formar a guarda. Não, não tinha. Era ele... Era a polícia militar? Aí tinha, acho que, o pessoal do exército que ficava ali, né? É, tinha o pessoal da... Da junta militar. Da junta militar. E era a guarda municipal já. Tudo ali num prédio só, né? Mas eu me lembro que o Sr. Miguel foi o pioneiro ali da... Passar os... O curso pra nós. Aí, dentro desse pessoal, a gente tinha muita defesa pessoal. Tinha a guarda que entrou no meu concurso também, que era formado na academia, né? E ali, o Sr. Miguel era ele que passava tudo. As diretrizes do que tinha. E ficamos ali um período, acho que uns quatro meses na escola. Quatro, cinco meses. Não tinha uma diretriz legal que eu não tenho hoje, né? Hoje eu tenho um vasto conhecimento. Mas, mesmo assim, na época, tivemos um currículo ali muito bom. Passou pessoas da cidade aqui que eram delegados. Na época, até o finado Paulo Jodas foi ministrar o doutor Raul Gobi. Foi o Petrine. Eu lembro... Ah, o pai da Márcia, né? É. Que é a secretária de negócios jurídicos, né? Isso, Petrine foi. Pendoça de vários que passou por ali que, assim, galgou dentro da carreira que eu tive ali. Foi muito importante, né? E a mudança que você teve enquanto pessoa, depois que você sai da iniciativa privada, se torna um guarda municipal, na missão do guarda. Porque o pessoal sempre fala, né? Ah, vai se tornar polícia, vai ficar com o coração duro, vai ficar brabo. Eu sempre lembro de você com esse sorriso largo, uma pessoa do bem, né? Como que foi pra você essa mudança? É, até hoje o pessoal, os amigos, que hoje eu tenho 25 anos lá de Luizão e 25 anos de Cainó. Mais ou menos isso aí, porque eu tô com 54, né? Então tem essa... E quando eu entrei na guarda, até o pessoal falou, olha, você foi um dos que entraram aí, que até hoje mudou o seu jeitão e eu continuei naquela... Ah, eu acho que na vida da gente, a gente tem que, primeiro, prevalecer a humildade da gente. E o pessoal sempre dando força, né? Os amigos, não, você tem que ir mesmo e tal. Mas a minha rejeição, graças a Deus, na profissão de guarda, eu não tive nenhum dessabor, não. Sempre foi bem aceito pessoal. Não, ajudou muita gente. Eu lembro mais do Esturaro, né? Que também foi uma pessoa que, na minha concepção, ajudou não só a guarda de Santa Bárbara, mas a guarda do Brasil, né, Fernão? Esturaro, né? É, o doutor foi um elencado dentro das guardas aí que ele deixou a história marcante e o segmento, né? Eu guardei uma frase que ele sempre falava, né? O tripé da guarda. Hierarquia, disciplina e lealdade, né? Hierarquia, respeitar quem está ali no comando. A lealdade, ser leal com a instituição, né? E a disciplina... E a disciplina, isso aí, é negociável, né? Então, tem que ter. Senão não tem como trabalhar, né? Não, senão não tem como trabalhar. E a gente, até vou pedir pra você lembrar de alguma ocorrência que te marcou, porque quando você vai pra churrasco de guarda e polícia, que mais conta a história, né? Nossa! E nós temos algumas que são publicáveis, outras que não são publicáveis, que não dá pra contar, às vezes, até porque é uma questão mais interna, mas ela tem ocorrências que a gente agradece a Deus por estar ali. Eu não sei se aconteceu muito isso contigo, mas tem vezes, né, que eu trabalho, que eu volto pra casa agradecendo a Deus pela oportunidade de pensar depois de atender uma ocorrência daquela natureza, né? Acho que com você também aconteceu diversas vezes, né? Ah, várias vezes. Você lembra de alguma ocorrência que te marcou? Vixe, tem várias delas aí, mas uma, assim, que eu carrego, acho que ali foi o livramento, né? Só duas, né? Uma foi em residência e outra, um roubo que teve na Siretran, aqui da cidade. Eu lembro que foi radiado pra gente, que foi quatro indivíduos, eles tinham entrado na Siretran, inclusive o diretor era o doutor Romulo Gobbi na época. A Siretran da Graça Martins, hein? Ela era ali na Santa Bárbara com a João Lino. Isso, Santa Bárbara com a João Lino, desculpa. Isso, é onde é que é o museu hoje. E os caras ali, eles vieram, era uma quadrilha lá de São Paulo. Eles tinham feito e saído, feito o roubo, levado vários espelhos de CNH, de documento de carro e muitas, e outras documentações dali. E eu lembro que foi radiado, que ele estava no veículo, um aparati branco, turbo. E aí, direcionamos, estava eu com o patrulheiro Cícero. O Cícero? O Cícero. E o Cícero ainda está na goia, não? Cícero está na goia. Ele aposentou, não? Não, ele aposentou, acho que, mas ainda continuou, acho que é permitido pelo tempo dele, acho que... E nós estávamos, e aí nós estávamos, falei ao Cícero, vamos... Tem possibilidade desses caras pegar sentido Cícero ali, para pegar a região, para sair fora da cidade. Então, geralmente, quando acontecia um roubo dessa natureza, a gente procurava a saída da cidade. E eu estava lá no alto, lá do Santa Rita. Já tinha subido a estrada de Cícero, estava lá no alto, quase lá na divisa, no entroncamento com a americana. Aí eu estava vindo com a Paraty. Na época era chamada, na época tinha mudado as viaturas, e eu estava em uma Paraty que era do trânsito. Que até depois ela virou tática e tudo mais, né? E a gente está descendo, sentido centro, a estrada de Cícero, e vem... E eu olhei assim para ele e falei, ó, Cícero, está vindo uma Paraty branca, cara. Está vindo lá, será que não é? E aí eu fiz aquele... Aquela chamada, o estacionamento da rodovia, e fiquei meio posicionado. Eu falei, na hora que eles passarem, a gente vai... Vai até parar, aí... Mas naquele tempo até a armamenta da gente era o quê? Era o que? Era o 38, né? Eu falei, bom, vamos, seja lá o que Deus quiser, se os caras tiverem... É livramento de Deus. Aí, como eu estava descendo, um caminhão... Na hora que ia chegando, para eles passarem por nós, passou o caminhão. E nisso eles seguiam o sentido... A usina de silos lá, Nova Odeste. E aí a gente saiu no encalço deles. Só que aí eles viram que era viatura. Eu vi que os caras lançaram as três... Jogaram três objetos. E aí a gente arradiou o que estava no acompanhamento desse carro. Lá embaixo na estrada do Cílio, para Nova Odeste, tinha aquele pedágio. E ali a gente conseguiu fazer a abordagem. Eu e o parceiro. Seguindo que eles deitassem no chão, tudo ali. E ali a gente fizemos e aguardamos o apoio. E foi uma ocorrência de sucesso e livramento também. Porque eu imaginei, e esses caras? Se eles jogam para a gente? E naquele momento, passou esse caminhão. Que eu acho que foi um livramento que Deus mandou naquele momento para a gente. Que aí conseguiu fazer a abordagem. E aí a gente foi na deliguação, achamos lá de grosso calibre. Estava tudo ali, os caras. Voltamos lá naquele local, recuperamos mais três armas que eles tinham jogado. Caramba, eles estavam em quantos? Estavam em quatro. Prendemos quatro. Dois caras foram em jogado. Prendemos quatro. Aí chega o pessoal de apoio. Então foi uma ocorrência que às vezes na época foi até divulgada, mas não tem esses detalhes. É verdade. Eu mesmo não me recordava. Você disse de alguma outra também que você lembrava, que te marcou? A outra foi aqui no Furlan. O Furlan radiou também uma ocorrência de um roubo ali no Furlan. Quase ali no fim do Jardim Brasil, naquela junção ali. Furlan, Jardim Brasil. E eu lembro que falaram que tinha três indivíduos. Estavam dentro do interior da residência. Mas quando passou o nome da rua certinho ali, a gente não sabia bem ao certo. Mas chegando, a gente viu que tinha uma mangueira expoando água, solta, e o portal meio aberto. Eu falei, ó, vamos chegar de a pé e vamos ver o que está acontecendo. Aquela mangueira ali está meio suspeita. Foi que a gente já levantou suspeita dali. A maior que a gente entrou, os caras já fizeram refém às vítimas. Tinha três mulheres dentro da casa, cada uma já grudou uma. E aí a gente tentou a negociação, foi negociação. Um dos caras, ele pulou o muro e saiu fora. E aí conseguimos, ali, com a conversação e tal, e conseguimos fazer a detenção desses indivíduos ali dentro da residência. Dois. E esse outro, eu também naquele tempo estava ágil. Conseguia pular e eu também já saía atrás desse cara. Só que naqueles prédios da Roma, lá em cima, ele sumiu muito rápido. E eu já estava no encalço dele. Ele chegou no beco da rua, ele sumiu. Mas como era de manhãzinha, eu fui andando. De repente, um cara sentado num daqueles prédios, num banco daquele do prédio. Aí o cara falou, foi pra lá. Falei, caramba, mas como o cara foi pra lá? Não tem ninguém na rua, esse cara... Como que ele viu esse outro indivíduo indo embora? Aí eu olhei assim, o cara meio que estava com a blusa. Falei, esse caboclo sumiu. Aí eu falei, pode deitar, filho, deita. A casa caiu já. Aí eu olhei, não, realmente, eu tentei dispersar o senhor aí, mas não teve jeito. Se não tivesse sido um pouco atento... Então, mas tem várias. Carlão, eu me recordo um dia que você era inspetor e você pagou uma porência pra mim pro Gonçalves dentro do Hospital Santa Bárbara. Uma história lá que tinha engolido um bisturi. Nossa! E eu fui parado no centro cirúrgico com o Gonçalves. Foram muitas histórias. E a guarda, ela adere a gente, né? Tanto que a gente consegue falar de diversos episódios que aconteceram. Por exemplo, eu lembro na Câmara Municipal que a gente sempre ia apoiar a Câmara. Sim. E a gente pegou uns períodos perrengues ali na Câmara, né? Porque hoje... Turbulência ali, né? Eu me lembro de uma delas, numa da situação, acho que estava tendo a cassação de algum vereador. Câmara lotada. Gente que ia lá pra cima e não tinha aquele vidro. E a guarda era muito atuante. Nas festas, né, Carlão? Nas festas. Porque lembra o Festa das Nações, o Centro Cirúrbano, lotado, né? E era o efetivo, era bem reduzido e tinha que cobrir tudo isso aí. Exato. E a gente acaba se tornando pessoas de ajuda ali e gosta muito. Como foi trabalhar a aposentadoria pra você? Porque você teve esse período todo de guarda, graças a Deus, está bem hoje, mas passou por um momento de saúde delicado aí, né, Carlão? E coincidiu a saúde com a aposentadoria, né, Carlão? Como foi pra vocês? É, então, você vê, eu já estava nesse período agora da guarda, eu já estava no... como já tinha... houve as mudanças aí de cargo, aquelas... aí o comando pediu, falou, ó, você não quer vir trabalhar com a gente aí no setor de inteligência e tal? Você já tem outros aí pra assumir e tal? Devido ao concurso e tudo mais? Eu falei, não, pra mim eu vou ficar. Aí comecei ali, estava por uns dois meses já no centro de inteligência e eu lembro, até estava com a Elisângela e com a Josi, né? Estava lá no setor de inteligência e esse dia eu não estava muito bem. Então, uma história minha ali que eu sempre tomei banho na água gelada ali e não sentia frio, eu nunca usei blusa, assim, blusa muito quando eu andava de moto, né, então, às vezes eu colocava blusa. Mas na grande maioria era sempre sem blusa ali, então, aí esse dia eu cheguei de blusa lá, as meninas assustam, ué, você é de blusa? Falei, então, eu não estou legal, está dando calafrio, está muito difícil a minha situação. E fiquei por ali, ele falou, vai no médico, aí eu acabei vindo pro Afonso Ramos, expliquei a minha situação lá pro médico, o médico falou, ó, vamos fazer uns exames aí de sangue, de urina, pra ver o que que está acontecendo. Fez, deu o resultado, dengue, estava com dengue. Falei, esse clamor seu aí de dor e calafrio, é isso aí. Mandou embora, deu o atestado de três dias, aí no primeiro dia eu fiquei, segundo, no terceiro dia já estava bem melhor, mas quando foi por volta de umas dezoito horas, mais ou menos, isso era um sábado, aí deu uma dor, deu uma dor do lado direito, até achei que era apendicito, né, e dali corri pro plantão lá, expliquei a situação, falei, do dengue, a médica que estava lá, vamos fazer uns procedimentos aí de exame. E aí que descobriu, foi, eu não sabia que tinha isso aí, aí fez os exames de, fez uma ultrassom e fez uma tomografia, e lá constatou que tinha rompido, disse que a minha adverticulite, ela acabou rompendo, e dali fui direto pro centro cirúrgico. Você vê, estava bom trabalhando e rapidão, né, houve essa mudança. Então aí fiz a cirurgia, fiquei uns 22 dias internado lá, passei, fiquei muito mal, depois restabeleci, graças a Deus. E agora, aí fiquei usando a bolsa de colostomia, né, 10 meses, e agora, no ano passado, em março, eu fiz a reversão. Graças a Deus, foi bem, tá tudo bem, tá recuperando bem. Você sabe que, pra nós, era uma apreensão muito grande, porque fora ser um colega de profissão, é um irmão, né, dentro da guarda-linha, é muito querido, e dizem que você só saiu dessa pelo vigor físico, pela saúde que sempre teve, né, Carnão? É, o médico, ele falou assim, você passou muito mal na cirurgia, inclusive ele... Foram duas cirurgias? Na verdade, não, naquele período ali, eu passei, na primeira cirurgia, eu fiz essa cirurgia, que teve a demora aí de umas 7 horas, né, e depois, passado dois dias, a médica foi verificar como que tava a bolsa, tava tudo em ordem, e acabou tendo um afundamento dessa bolsa pra dentro. Eu tive que voltar de novo pro centro cirúrgico, né, fazer o mesmo procedimento, tudo de novo. Então, foi praticamente três cirurgias, né, três cirurgias, foi três aberturas da barriga. E nessa última, agora, dia 23, que foi dia 17 de março, né, de 2023, que eu acabei fazendo a reversão, e foi tudo bem. Aí, agora... Final do ano já deu outra bola, pô! Então, aí, graças a Deus, e só tenho que agradecer. Nesse período aí de complicação de saúde e tudo mais, eu já tinha dado a entrada na aposentadoria, né, em 2018. E quando, da primeira cirurgia, tava lá, a médica, a advogada ligou pra mim. Falou, ó... Eu falei, doutor, eu tô agora... Não dá pra aposentar agora, pô! Na aposentadoria, ele falou, ó, a notícia é boa. Eu falei, tudo bem que você tá meio aí complicado, mas tem uma notícia boa. Sua aposentadoria não saiu numa totalidade, mas saiu. Então, saiu aquela proporcional. Sim. Isso foi no miado lá de julho, agosto. Aí, quando foi esse ano de 2023, por volta aí de março a junho, mais ou menos acho que foi junho. Aí, veio a definitiva. Mas eu tava, até então, tava afastado, né? E, assim, aí veio essa aposentadoria especial, falou, ó, você vai ter que ir, você não pode continuar trabalhando. Falei, caramba, e agora? Mas, assim, na minha cabeça, a gente gosta de muito de... Eu falei, bom, tô afastado, né? Deixa eu correr. Então, eu fui me adaptando aí com esse... Com esse... Com essa notícia que tava... Que tava afastado, né? E foi correndo, foi esse período aí. A gente já tá mais acostumado. Não cheguei a ficar que nem o nosso amigo Cainelli. Cainelli ficou bem ansioso, ele teve um período meio... Cainelli esteve aqui também, né? Ele esteve. Cheio de histórias. São pessoas que eu falo assim, a gente tem a sorte em Santa Barbara Deste, ter Cainelli, ter Carlão. E ele comentou aqui, da ansiedade. Porque você está ali trabalhando, de repente... Lembra do seu bizeto? Lembro do seu bizeto. Ele trabalhou... Até quantos anos? Perto dos 90, acho. Dos 90, ficou ali. E ainda quando a gente brincava com ele, ele falava, não, eu preciso pagar o plano médico, né? Falava que era caro, uma coisa e outra. E por isso que eu te perguntei. Porque a gente, quando usa um uniforme, é como se fosse a segunda pele, né? É. E você foi sempre, e é, graças a Deus, agora com saúde, né? Voltando a fazer atividade física, bem, saúde. Sempre foi uma pessoa de ajuda, né, Carlão? Sim, exatamente. Você encontrou essa ajuda nesse período que eu estava doente? Muita gente... É, é assim, graças a Deus, tive bastante, muita solidariedade pessoal, muita visita. E eu, graças a Deus, foi o tempo todo. É, pessoal me dando força, não posso reclamar, não. Família, não posso nem falar, né? É uma benção. E vocês foram criados, assim, né, num ar de amor. Eu me recordo dos seus pais, da sua mãe. Uma lembrança antiga, que Carlão sempre foi, fora seu chefe na guarda, ao lado do Reginaldo, que é subcomandante, né, o Vermelho, né, pra nós lá. E Correia e outros guerreiros da guarda ali. Sempre foi quem tocava o time de futebol. E a gente chegou a ter times muito bons no passado, e hoje tem time muito bom ainda. Só pra vocês terem uma ideia, a guarda de Santa Bárbara foi campeã no estado de São Paulo, acho que em 2018. Em 2018. Em 2018. 200 anos de Santa Bárbara, foi o ano que a guarda foi campeã do estado de São Paulo. E estava jogando. Estava jogando. Eu me lembro que foi em Nova Odessa, e é um campeonato estadual que envolve todas as guardas. E só pra vocês terem uma ideia, Santa Bárbara tem ali 150 guardas, por exemplo. 170 hoje. São Paulo tem 8 mil. Então pra fazer um time de futebol lá, né, Carlão? E aqui são os mesmos guerreiros. E eu me recordo, vocês foram campeões, então sempre teve times de futebol forte, né? Você tem uma ideia, São Paulo, que é a guarda metropolitana lá, a gente enfrentamos eles agora, que nem enfrentou em 2018. E o comandante lá, que a gente teve bastante conversação com eles lá, eles falaram que aquele ato do futebol ali era ordem de serviço. Você vê como é que é diferente. E não afeta nem o objetivo. Eles faziam treinamento que nem time profissional mesmo. Os caras lá não tem, não é aquele aqui que o cara tem que trocar a escala, que a gente tem que dar uma mexida e o cara troca a folga. Porque a sede precisa também, né? Não é a maldade do comando, é porque precisa mesmo. Não, não tem. A realidade é a outra, né? O cara mandou. Tem uma lembrança. Quando a gente jogava fora, o cara era bem mais leve também, corria ali, mas eu lembro uma vez que a gente perdeu uns pontos aqui e a gente foi recorrer lá em Paulilha. Nossa, juntamos o nosso atrai aqui, vamos lá. Juridicamente, vamos lá. Você foi o nosso advogado, moleque. Perdeu. Fomos pro Tapetão. Fomos pro Tapetão. Mas com o Maviega. Do Tiacomo. Do Tiacomo. O Maviega e o de Campinas, o... Já é falecido. Não, não era o de... Machado. Machado. Machadinho também. Pessoas do... Mas só uma história boa, né? Não, claro. Mas eu me recordo, né, que a gente, da sua mãe que eu tava comentando, que uma vez tava com o joelho machucado e ela foi lá pra essa... Como que é? Mastruz. É, ali tinha mastruz ali, que tinha um monte de erva que era da época que a gente vivia na roça e era... Os tratamentos lá eram tudo com erva, né? Não tinha remédio. Hoje, igual tem farmácia, a gente passa, na verdade. E era o que surtiu o efeito naquela época. E olha, família amorosa, uma pessoa do bem, que fez muito. Acredito que quando você passa por uma situação como você passou de saúde, você nunca tinha passado, né, Carlão? Não, nunca tinha sido internado. Eu vi a vida até diferente, não é, Carlão? Vi a vida diferente. E eu até falava, caramba, todo mundo fica doente. E eu, graças a Deus, só tinha que agradecer. E agradeço a Deus toda hora, porque Deus é todo o tempo maravilhoso na vida da gente, né? E isso aqui foi assim. Eu acredito que até uma reflexão dentro da família, pra mim foi muito mais, né, do que é uma reflexão, né? Foi uma oportunidade que Deus tem me concedido aí. E pra quem é amigo, nunca viu eu naquela situação, falava, rapaz, como que cara forte, e tal. Eu te falei, você vê que a vida da gente é um sopro, não. Hoje até a parte física, a expressão, me lembro de você bastante decaído ali, né? Por conta daquela situação que estava vivenciando. E, claro, graças a Deus por tudo isso que aconteceu. E, Carlão, quem nós somos na vida é muito a família, né? É. Se você tem uma família amorosa, se você é criado num lar como esse, acho que nem agir diferente, nem se nós quisesse, a gente consegue, né, Carlão? Verdade. Não, a família aí, eu, assim, sempre trouxe isso aí comigo, né? Tanto é que até hoje ali na região nossa ali, que é ali da região do Zabana, ali em Cidade Nova, eu só vejo, eu nunca tô sem nenhum irmão, tanto é que veio aqui ver o Davi. Davi tá aqui nos estúdios. Davi tá aqui, que é o caçula, né? Mas sempre assim, quando tá um, um vai sair, ó, vamos, vamos. Sempre tá junto, ó, um, nós somos cinco, irmão homem, né? E seis mulheres, então são onze. E, mas nunca assim, você tá andando sozinho, muito difícil. Mas sempre quando tá ali na região, é dois, três. É verdade. E eu me recordo que até a união na guarda, que a guarda de Santa Bárbara é uma família. Sim. Eu sempre considero, até hoje, apesar da política, a gente ter essas dificuldades, né, com a gestão, mas considero muito todos os guardas municipais ali, realmente, uma família e a proximidade. Porque antes do futebol de segunda, que a gente tem lá a segundona bolística, que a gente joga com o pessoal. Quantos anos fazia aquilo, Carlão? Futebol? Que vocês jogavam antes, antes era Mürzinho, né? Era Mürzinho. A gente, naquele tempo, a gente tinha um jogo de quarta e quinta, que era semanal. Aí, por causa das turmas, quem trabalhava. Por causa das turmas, é. Então, geralmente, dava um desses dias da semana pra poder dar time e bater aquele turno que dava mais, o pessoal que tava mais apto a exercer o futebol. E eu lembro que foi em 2006 que aí começou a sair além... não tinha minicampo aqui, só site. Aí, o único que tinha era aqui do André Cruz, na época, né, que eu me lembro. E aí, o Gil, que é do só site lá, que foi o primeiro dono que abriu o campo da Goiânia. E aí, de lá pra cá, a gente... nós que demos a abertura, ele ainda falou pra mim, Carlão, escolhe o horário aí, se você quiser. Aí, perguntei pro pessoal, ah, nós já jogamos de quarta e quinta. Vamos pegar uma segunda. E de lá, a gente pegou, desde esse período, a gente já vai pra 14 anos já. Ali, né, mas depois teve batateiro antes? Não, ali, saí da segunda. Aí, do campo que nós jogávamos de quarta e quinta, aí a gente começou também a jogar no batateiro. E aí, deixamos o campo grande e fomos pro só site. Verdade, que os campos foram... antigamente a gente tinha que fazer requisição pra pegar o campo. É, deixa eu fazer aquela... Carlão, mas tem história demais. Tem, tem, tem história. Nós demos o nosso tempo aqui. Obrigado por ter vindo, por ter contado um pouco dessa história. Gostaria de ter perguntado muito mais coisas, porque a gente tem muitas histórias, mas nesse quadro chamado Personagem Santa Bárbara, eu sempre falo, Carlão, hoje, talvez, a gente grava, as pessoas, ah, tá vivo aqui, contando histórias, mas quando a gente não conta história, parece que muita coisa se perde com a gente. Você contou histórias de ocorrência, de pessoas, e deixa um recado pro nosso povo, hein, Carlão? Liel, eu agradeço aí, né, a oportunidade de estar aqui. Eu até falei, caramba, nunca fui me entrevistado assim tanto, né? Até vi algumas oportunidades que a gente tem, mas assim, de falar a história da gente, contar um bate-papo desse aqui de falar de vida, dos acontecimentos, foi muito difícil. Mas, eu agradeço aí de coração, tá? E deixo uma mensagem aqui, tá? Primeiramente, é fé em Deus, gente. Família. E desejar aí um 2024 cheio de paz, muito amor e salve pra nós todos. Perfeito. Primeiro personagem de Santa Bárbara 2024. Curta, compartilhe, comente, para que a gente possa chegar até mais pessoas. Esse foi o Carlão, ou Luiz Carlos de Souza, da Guarda Municipal e de Santa Bárbara do Oeste, nosso irmão, uma terra acolhedora, terra da amizade. Meu irmão, tamo junto. Valeu. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto